Trem para Amboise. Estamos no Vale do Loire, saindo de Loire no sentido Amboise. Vamos conhecer mais uns castelos hoje e umas vinícolas se Deus quiser. Esse é o Rio Loire. O trem está seguindo ao lado dele. É um rio que se estende a 600km dentro da França. Ele nasce perto de Paris e deságua no Oceano Atlântico. É um rio que fica à praول de dois biscocho. Luita em estiver viva. Neste istor. Doi Texas- roulevo em soitos e были��óídos. Uh, mancos 2013